No dia em que eu te conheci O céu abriu as portas e eu entrei Um novo sentimento eu conheci Eu tive tanto medo, mas te amei Você me deu coragem e eu cresci Nas nuvens mais distantes flutuei Você mostrou minha fonte e eu bebi Sobrou minhas asas e eu então subi Sonhando em teus braços eu voei Eu voei Voei alto como só voa o gondor Vendo estrelas do prazer do nosso amor Junto comigo você também voou Eu voei Entre os astros de mãos dadas com você Se pus fé nas minhas asas foi Porque você fez-me bem mais forte do que sou Foi em você que eu me descobri Mas como aconteceu isso eu não sei Eu tinha um coração batendo aqui Mas antes de você eu nem notei Você é muito mais do que eu pedi É a força da palavra de um rei É a neve que ampara o meu esquir É o livro onde amar eu aprendi Eu sei que em outras vidas já te amei Eu voei Voei alto como só voa o gondor Vendo estrelas do prazer do nosso amor Junto comigo você também voou Eu voei Entre os astros de mãos dadas com você Se pus fé nas minhas asas foi porque Você fez-me bem mais forte do que sou Eu vou ficar no meu Cathedral Eu vou ficar no meu estado Eu fiz o 있는데 Eu vou ficar no meu coração E você fez-me bem mais do que um norte Eu vou ficar no meu coração Eu vou ficar no meu coração Obrigado.